Bem-vindo gravações do Moral de Anadia Ela busca em mim o que não acha dele Eu encontro nela uma nova emoção A gente fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando eu encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografinha Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou torcer pra ela encontrar outro alguém Eu que se vire e arrume outro amor Bem-vindo gravações do Moral de Anadia Eu vivi com ela o que não vivia antes Mas por causa dela sento muito mais amado Confesso que achei a felicidade Por essa mulher eu estou apaixonado Arrisquei a vida por causa dela Eu não posso conter essa dor da paixão A gente fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando eu encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografinha Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou torcer pra ela encontrar outro alguém Ele que se via no outro O outro é o Moral de Anadia E vai o sucesso De inflexos e teclados ao vivo Para o Moral de Anadia E para todo o Brasil Se for Gato Brega Música 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 É demais meu sofrimento Eu amava, foi embora Música Foi embora para a sede Música Ela não vai mais voltar Eu vou juntar nossas crianças Hoje só me resta lembrança Normalmente em nossa cama Música Eu vou juntar nossas crianças Hoje só me resta lembrança Normalmente em nossa cama Música Música Meu Deus Cuide dela para mim A nossa vida é mesmo assim Eu tenho que me conformar Música Por que Que nada eu consegui fazer E quando tem de acontecer Ninguém não tem jeito a dar Sucesso Bem-vindo Carvações Grupo Moral de Anadia É demais meu sofrimento É demais meu sofrimento Eu amava Eu amava Foi embora Foi embora Foi embora para sempre Ela não vai mais voltar Eu amava Eu vou juntar nossas crianças Hoje só me resta lembrança Do momento em nossa cama Eu vou juntar nossas crianças Hoje só me resta a lembrança Do molé de nossa cama Meu Deus, cuide dela para mim A nossa vida é mesmo assim Eu tenho que me conformar Por que de nada eu consegui fazer E quando tem de acontecer Só Jesus tem jeitada Só Jesus tem jeitada Só Jesus tem jeitada Quem viu gravações pro coral de Anadia Programa H do Brega Chega de viver sozinho Eu não suporto mais essa solitão Estou vivendo muito triste Sempre morrendo de tanta paixão À noite se eu sonhar com ela Eu acordar sozinho sem ninguém Eu preciso tanto de você, meu amor Para não morar comigo Abraço, travesseiro, eu choro A solidão é meu castigo Eu preciso tanto de você, meu amor Para não ficar comigo Abraço, travesseiro, eu choro A solidão é meu castigo Eu preciso tanto de você, meu amor Para não morar comigo Abraço, travesseiro, eu choro A solidão é meu castigo Dei, vinho, gravações, gravando tudo Tem noite que eu não pego, sono Comer o pensamento ligado em alguém É triste viver com gente Com a pessoa que a gente quer bem A noite se eu sonhar com ela Eu não consigo dormir sem você, meu amor Sofrando, travesseiro, eu choro A solidão é meu castigo E eu preciso tanto de você, meu amor Para não morar comigo Abraço, travesseiro, eu choro A solidão é meu castigo A solidão é meu castigo Eu preciso tanto de você, meu amor Para não morar comigo Tem noite que eu não pego, sono Com o meu pensamento ligado em alguém É triste viver com gente Com a pessoa que a gente quer bem Essa noite se eu sonhar com ela Jogo o travesseiro, eu só espelho no chão Eu que rasgo, eu rasgo meu colchão Vou quebrar a cama e vou pisar de pé Abraço, travesseiro, eu choro A solidão é meu castigo Eu preciso tanto de você, meu amor Ai gente, vamos organizar a bicha primeiro, tá? Programa Agar do Brega Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o destrezo, aquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava Não dei atenção Uma carta, alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de como fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe, nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoronou Aquela que era minha força Encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Sucesso, simbora, quem viu gravações Com o coral de Ana Dias Uma carta, alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou Isso foi o meu mal Isso foi o meu mal Que me desmoronou Aquela que era minha força Encontrou o que quis Aquela que era minha força Encontrou o que quis E uma vez um sucesso Declarece seus teclados Quem viu gravações Com o coral de Ana Dias Programa H do Brega Esse bobo piru tá me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho No meio da noite Me ama, me morda o pescoço Com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Mas se ela é real Ou estou apenas sonhando Mas se desse jeito O nosso amor acontece Ela só sai de mim Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me beijando o corpo Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Amor vampiro Amor vampiro Me beijando o corpo Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Sucesso! Sucesso! Bem-vindo gravações Pro coral de Ana Dias Esse amor vampiro Tá me deixando louco Sucesso! Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho No meio da noite Me ama, me morda o pescoço Com tanta paixão Música Apaixonado Eu vivo pensando Mas se ela é real Ou estou apenas sonhando Mas se desse jeito O nosso amor acontece Mas ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me beijando o corpo Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Amor vampiro Me beijando o corpo Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Eu tô sempre querendo Tem vindo gravações Pro coral de Ana Dias 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 Perdoe meu grande amor Mais uma vez estou aqui Meu coração pediu Que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez Você me encontra magoado Estou apaixonado Revoltado por você Eu não sei se você lembra do que eu disse Aquele dia que você foi com medo e me deixou aqui sozinho E apesar de tudo Eu estaria desesperando Para tirar a pedra que ele pôs em seu caminho Na boca que ele bate Quantas vezes eu já beijei O corpo que ele surra Quantas vezes eu fiz o amor Na terra que eu nasci O homem é homem de verdade Empate e mulher É um covarde e traidor Eu vou fazer com ele Tudo que ele lhe fez Gostar que em mulher Não se bate nem não há flor Programa H do Brega Tem vindo gravações Pro coral de Ana Dias Perdoe meu grande amor Mais uma vez estou aqui Meu coração pediu Que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez Você me encontra magoado Estou apaixonado Revoltado por você Quero me contar Que aquele homem maldito Me bate todo dia E o milho faz sofrer Será que ele não sabe Que esse corpo tem um dono E o dono dele é Eu vim apanhar por você E não sei se você lembra Do que eu disse aquele dia E você foi com ele E me deixou aqui sozinho E apesar de tudo Eu estaria esperando Para tirar a pedra Que ele pôs em seu caminho Na boca que ele bate Quantas vezes eu já beijei O corpo que ele surra Quantas vezes eu fiz o amor Na terra que eu nasci O homem é homem e liberdade Empate em mulher É um covarde e traidor Eu vou fazer com ele Tudo que ele lhe fez Gostar que em mulher Não se bate nem no amor Quem viram gravações Pro Toral de Ana Dias Quem viram gravações Pro Toral de Ana Dias E vai mais um sucesso Pra galera gostir Programa H do Brega Não fale o nome dela Perto de mim Não fale porque senão Eu bebo de novo Somente eu sei A dor amada Que eu estou passando Enquanto eu vou Minha cruz carregando Ninguém aparece Pra chorar por mim Se aquele que me condena Estivesse agora O amor de sua vida Nos braços de outros Seria um ombro a mais Seria um ombro a mais E um a vagar Nada encontraria Eu te condenar Como eu estou assim Como eu estou quase louco Se aquele que me condena Estivesse agora O amor de sua vida Nos braços de outros Seria um ombro a mais E um a vagar Nada encontraria Eu te condenar Como eu estou assim Como eu estou quase louco Não fale porque senão Eu bebo de novo Somente eu sei A dor amada Que eu estou passando Enquanto eu vou Minha cruz carregando Ninguém aparece Pra chorar por mim Se aquele que me condena Estivesse agora O amor de sua vida Nos braços de outros Seria um ombro a mais E um a vagar Nada encontraria Eu te condenar Como eu estou assim Como eu estou quase louco Se aquele que me condena Estivesse agora Só aquele que me condena Estivesse agora O amor de sua vida Nos braços de outros Seria um ombro a mais E um a vagar Nada encontraria Eu te condenar Nada encontraria Eu te condenar Como eu estou assim Como eu estou quase louco E vai mais um sucesso E vai mais um sucesso E vai mais um sucesso Programa H do Brega Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Você não está com o outro Cigana Você lá vai voltar Se ela está com o outro Cigana Você lá vai voltar Na hora da partida Vinha despedida E a palavra adeus Ela se foi pra bem longe E entre nós Tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber O que fazer Cigana Cigana Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com o outro Cigana Se ela está com o outro Cigana Você lá vai voltar Se ela está com o outro Cigana Você lá vai voltar Se ela está com o outro Cigana Sucesso pra galera curtir Se ela está com o outro Cigana Se ela está com o outro Cigana Você lá vai voltar Se ela está com o outro Cigana Se ela está com o outro Cigana Se ela vai voltar Na hora da partida Minha despedida e a palavra adeus Ela se foi dizendo que entre nós tudo morreu Eu fiquei desesperado sem saber o que fazer Cigana, jogue a carta sobre a mesa Por favor, tente me dizer Cigana, jogue a carta sobre a mesa Por favor, tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa, Cigana Pode me falar Jogue a carta sobre a mesa, Cigana Pode me falar Mas se ela está com o outro, Cigana Você lá vai voltar Se ela está com o outro, Cigana Você lá vai voltar Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando estás com foco de amor Você me chama correndo, eu vou Depois que esta sábio seja Do seu lado mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa, abusa e briga Fui humilhado pelo meus amigos Trocar meu nome pra mexer comigo Minha família todo protesta Diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar eu sei que vou sofrer Hoje estou num beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me entrega a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando estás com foco de amor Você me chama correndo, eu vou Depois que esta sábio seja Do seu lado mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa, abusa e briga Fui humilhado pelo meus amigos Trocar meu nome pra mexer comigo Minha família todo protesta Diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu me deixar eu sei que vou sofrer Hoje estou num beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você 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 Tá difícil demais Programa H do brega Já não sei quem eu sou Tô sofrendo, gemendo Apanhando e querendo Amar quem não me amou Já falaram pra mim Programa H do brega Deixa como estás Fecha as portas e vai embora Pois Deus nessa hora Pode até me ajudar Deus Conta um segredo pra ela Faz medo de mim Fala que eu sou o seu homem Fala que eu sou o seu homem Que precisa de mim E se ela não volta Saudade vai doer Yeah Deus Manda essa mulher de volta Tá aqui pra mim Fala que eu sou o seu homem Estrela sem fim Diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim Sucesso pra galera que eu tinha Se embora Essa vai especial Nossa vida O punho do mercado Tá difícil demais Já não sei quem eu sou Tô sofrendo, gemendo Apanhando e querendo Amar quem não me amou Já falaram pra mim Pra deixar conquistar Fecha as portas e vai embora Pois Deus nessa hora Pode até me ajudar Deus Manda essa mulher de volta Aqui pra mim Fala que eu sou o seu homem Que precisa de mim Diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim E bora E bora E essa vai Quem viu gravações Simbora Ei meu amigo Por acaso É você que é o negão É? Programa H do Brega Ela só me traz o agarrar Vai de cerveja, vou ficar sozinha nessa mesa Hoje eu vou beber e chorar por ela Gastão, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz o que eu esqueça Os olhos dos lábios daquela mulher Gastão, ela saiu de vez Da minha vida e agora eu busco a saída Minha história de amor acaba em solidão Gastão, se eu ficar muito chato pela combexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faz o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Essa luz é uma bebida misturada, partida com a solidão Derrama a cerveja, derrama como eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Sofrendo por mulher nos vários da cidade Eu sou apenas um qualquer Sofrendo por mulher nos vários da cidade E a galera curte Xibó Programa H do Brega Da som me traz um agarrafa de cerveja Já vou ficar sozinho nessa vez Hoje eu vou beber e chorar por ela Gastão, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz o que eu esqueça Dos olhos, dos lábios daquela mulher Gastão, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco a saída Minha história de amor sacada em solidão Gastão, se eu ficar muito chato pela combexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faz o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Essa luz é uma bebida misturada, partida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Como eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Sofrendo por mulher Nos vários da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher No vários da cidade Obrigado E vai um sucesso! Tem mil gravações, um moral de Ana Dias! Programa H do Brega Esse homem que vive contigo não tem sentimento Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você, esperando por ele Se parece comigo, só vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim vivo a noite te olhando na minha janela Não vivo sem ela Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Tem mil gravações, um moral de Ana Dias! Esse homem que vive contigo não tem sentimento Me engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você, esperando por ele Se parece comigo, eu fico esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ela, que sofre por ela e não liga pra mim Tem mil gravações, um moral de Ana Dias! Programa H do Breca Programa H do Breca Programa H do Breca Leva essa carta pra ela, carteira amigo Por que viver longe dela, sei que não consigo Leva essa carta pra ela, carteira amigo Por que viver longe dela, sei que não consigo Meu corpo já sente o amor, ausente de quem ama Já não consigo dormir, a saudade é tamanha Não sei se é o meu destino, ou será castigo Meu bem, volte para meus braços, sei que não consigo Leva essa carta pra ela, carteira amigo Por que viver longe dela, sei que não consigo Sucesso, vai! Meu corpo já sente o amor, ausente de quem ama Já não consigo dormir, a saudade é tamanha Não sei se é o meu destino, ou será castigo Meu bem, volte para meus braços, sei que não consigo Leva essa carta pra ela, carteira amigo Programa H do Brega Por que viver longe dela, sei que não consigo Leva essa carta pra ela, carteira amigo Por que viver longe dela, sei que não consigo Sucesso pra galera, vádica! Música Música Música